Eu acho que o Manan Kizinha vai fazer o BT voltar. O que a gente tá faltando? No TR, tá faltando um pensamentozinho mais rápido, galera. B é minha! A gente não pode perder um round que é B é minha. Esse pensamento rápido, toda hora. E você sabe que a gente é burro, BT. Eu e o Nak é 1,20 base. Você é fúria e a gente é imperial, pô. A gente quer ficar parado, entendeu? A gente quer ficar um pouco parado, pô. Deixa a gente pensar o jogo. Mas B é minha, pô. Deixa a gente pensar o jogo. Tá. E o B em linha com 5x5, eu fico suspeito de tirar, ter escuro. Mas é certo, o B tá certo, velho. Porque ela tava dando uma B mesmo, velho. A gente tem que ser mais ligeiro às vezes. Eu usar essas brechas aí, né, mano? Tem que usar essas brechas. A gente tá fazendo bons jogos, velho. Mas eles estão ganhando no talento, sacou?